Vamos ver agora a imagem ao vivo do nosso helicóptero. Um desabamento de uma obra deixa duas pessoas soterradas agora. Em São Paulo, você vê imagens ao vivo nesse momento. Um desabamento aconteceu nesse momento em São Paulo. Nosso helicóptero está lá neste momento. Você vê imagens ao vivo, direto de São Paulo. E a gente está procurando saber o que está acontecendo aí. Urgente! Um homem de 30 anos já foi resgatado, segundo informações preliminares aí do Corpo de Bombeiros. Você vê aí muita movimentação do Corpo de Bombeiros. Nós temos aí o resgate e pelo menos uma pessoa acabou saindo com vida desse desabamento. Mas outros dois trabalhadores estão soterrados. Os bombeiros começam a fazer esse trabalho para retirada desses dois trabalhadores dos escombros. Então, muita atenção nesse momento para resgatar esses dois trabalhadores com vida. Uma obra acabou de desabar em São Paulo. Você vê agora imagens ao vivo do nosso helicóptero. Dois trabalhadores estão soterrados. E as equipes do Corpo de Bombeiros de Resgate estão ali trabalhando para tentar retirar esses dois trabalhadores com vida. Daqui a pouco mais informações em relação a essa notícia para você. Aliás, nós temos a informação sim. Um homem de 30 anos foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. E as duas pessoas que seguem soterradas aí, os dois trabalhadores, estão soterrados sobre os escombros de uma obra que desabou aí na manhã de hoje em São Paulo. William? É, o que a gente vê, Tiago, nesse momento é os bombeiros já se articulando para o início das operações de resgate. Nós já vimos ali que eles já estenderam os equipamentos que eles vão utilizar. Essa máquina que está aí provavelmente estava fazendo a demolição da estrutura. Ela não vai ser usada nesse momento. Porque nesse momento é um trabalho realmente minucioso. Primeiro, de avaliar a estrutura. Se há segurança para o trabalho dos bombeiros. Então, já há bombeiros fazendo essa análise. Nós temos ali, ó, bombeiros e técnicos na parte de cima. Esses bombeiros já estão fazendo a análise da estrutura. É suficiente, comporta quantos bombeiros já estão tentando fazer aquele chamamento para ver se alguém soterrado responde. São duas pessoas presas embaixo dos escombros. Se respondem, começam a atuar. Se não respondem, já podem acionar os cães farejadores para mais rapidamente identificarem o local onde possivelmente estariam as vítimas. Então, nesse momento é um trabalho bastante técnico, minucioso, para que também não haja risco à vida desses homens do corpo de bombeiros. E toda vez que desaba uma construção, um prédio, uma casa, o redor também precisa ser analisado. Primeiro, tem que resgatar as vítimas. Depois, vai se olhar se a estrutura em volta desse prédio tem condições ainda. Porque se desaba uma parede, uma estrutura, alguma coisa que segurava o alicerce dessa estrutura, pode comprometer também a estrutura dos outros imóveis ao lado. Então, pelo que a gente está percebendo, pelo menos tem um terreno de um lado, mas existem outras estruturas do outro lado também. É prioritário o resgate das vítimas. Dois trabalhadores continuam soterrados. Essa é a informação que a gente recebe até agora. Um homem de 30 anos já foi recolhido, já foi resgatado, já foi levado para o hospital. E aí os bombeiros continuam com essa ação de resgate dos outros dois trabalhadores. Eles estão, nesse momento, ainda na fase de se equipar, até porque há técnicos atuando para descobrir exatamente se há segurança para o trabalho deles. O que a gente vê é um terreno baldio. E do lado esquerdo, de quem está nos assistindo, nós temos ali o que seria um estacionamento. Então, possivelmente, um espaço vazio também na lateral esquerda. Mas há a possibilidade desse muro, principalmente, desabar. Então, por isso que os bombeiros trabalham com muita cautela, com muito cuidado nesse momento, Tiago. Muito bem, agora 9 horas e 56 minutos. Imagens ao vivo do nosso helicóptero que está sobrevoando a capital paulista. Nesse momento, pela manhã, houve um desabamento de uma estrutura. Dois trabalhadores continuam soterrados. E a informação que nós temos é que um homem de 30 anos foi resgatado com vida e já foi levado ao hospital. Essas são imagens que você vê das equipes de resgate do corpo de bombeiros que estão ali trabalhando para resgatar esses dois trabalhadores que estão soterrados. Há muita preocupação. A informação que acaba de chegar é que duas pessoas morreram. Duas pessoas, infelizmente, não resistiram a esse desabamento. Essa é uma informação que acaba de chegar para a gente. Pelo menos um homem de 30 anos foi resgatado com vida pelo corpo de bombeiros. E duas pessoas acabaram morrendo nesse desabamento dessa estrutura. Atualizando essa informação para você, que vem direto de São Paulo, da capital paulista. A gente continua, nesse caso, mostrando para você que existem os perigos também, né, William, de fazer construções ilegais. A gente teve no Rio de Janeiro o desabamento de um prédio de quatro andares que acabou matando duas pessoas também que moravam nessas estruturas. Não estou dizendo que esse é o caso, né? Mas tudo isso precisa ser investigado a partir de agora. É, pela presença da máquina ali, dá a impressão que, de fato, já era uma demolição. Uma demolição talvez controlada e que, por algum motivo, saiu do controle. Algo a mais caiu, alguma parte dessa construção desabou sem que fosse a intenção dos homens que atuavam por ali. Claro que agora haverá uma investigação, um trabalho, inclusive, da Defesa Civil, da Polícia Civil, que vai investigar as causas também. Mas, infelizmente, essa notícia que a gente tem que confirmar é que o fato dos bombeiros estarem trabalhando com mais tranquilidade é porque, de fato, não há mais sobreviventes embaixo dos escômodos e, sim, infelizmente, dois corpos para serem retirados.